Música Cruzamento, a bola pra lá e lá do gol, 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 gol Da Espanha Carlos Pujol, o zagueiro, número 5, na cobrança do escanteio Ele veio voando Ele que tinha tido um lance de cabeça no primeiro tempo Veio voando lá da entrada da área Meteu a cabeça na bola Não deu pro goleiro Neuer Jogador do Barcelona, 1,78m